Na zona norte de São Paulo, o internauta Fábio Corregiari relata problemas para o ciclista na avenida Luiz Dumont Vilares. A ciclofaixa de lazer que funciona aos domingos termina aqui, próximo à estação do metrô Parada Inglesa, o que obriga o ciclista a seguir pela calçada. Do lado de lá da estação a gente pode ver que a calçada é bem estreita e do lado de cá, olha, são várias rachaduras aqui na calçada. Outro problema que o Corregiari relata é que essa via não possui radar aqui a partir da Parada Inglesa e os carros passam em alta velocidade, o que dificulta ainda mais a vida do ciclista.